eu sou eu sou sou galera mais um vídeo aqui no canal vocês podem ver aqui eu tô com um amigo aqui eu estou vando olha que legal então beleza vocês podem ver aqui eu tô com meu amigo aqui estou filmando com ele é não deu para ele ele não tem skype não deu pra lá de filmar junto então vocês podem estamos aqui e tá legal beleza daí como vocês podem ver que Allison tá começando a fumar, tô com ele aqui, ele tá pulando aqui ó, e vamos, vou escrever aqui pra ele dar um salve aí, dá um salve, aí, dá um salve aí, o que vocês podem ver, eu consigo voar, eu estou aqui muito louco, e vamos lá, beleza, salve aí, que que que, vamos lá, vamos lá, vamos lá, jogar, jogar, como vocês podem ver, eu consigo voar, é, como vocês podem ver aqui, eu tô com ele aqui, e vamos ver que eu vou poder fazer aqui, é, cadê ele, vou entrar aqui, vamos entrar junto do servidor para jogar, vamos ver, já consigo voar, aqui, ah, não dá pra voar, não dá pra voar aqui não, é, vou contar aqui se ele tá aqui, cadê, cadê, oh, cadê você, e vamos lá, vocês verem aqui, se tem alguma pessoa, tem três, três pessoas desse lado, e nenhum, acho que é só noite, parece que tem uma visível, então, vamos lá, um minuto, e desceu, então vamos pegar aqui, começar a pegar as coisas aqui, rapidão, mas eu vou girar para o meio, só pegar algumas coisas que prestam aqui, pegarei, porque areia, sempre uso, porque eu gosto de pegar areia, porque tem várias costas, e eu vou girar para o meio, e vamos ver se eu consigo encontrar um amigo aqui, cadê ele, é, caramba, cadê você, é aquele aqui, Marcelinho, morreu também, e vamos ver se nós encontramos ele morto aqui para o Tuamp aí, você morreu também, vamos na outra rodada, na, vamos, não, 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 ou, 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 outra, tá, vamos lá, você vai conseguir voar? ah, não consigo mais voar, foi uma cagada, eu consegui, eu consegui gravar voando de primeira, deu uma sorte se você não viu, com certeza, e vamos ver se ele vai aparecer aqui, cadê você, Aqui era o Bri, aqui era o Bri Aí Vai, vamos lá entrar Opa, conhece aqui, amigo meu Caio Vamos entrar aqui Ai, servidor da neve, vamos botar aqui Cadê você? Cadê você? Já mandei Cara, boy, vamos lá então E passando com esse vídeo, não pode passar 10 minutos Porque daí ele buga, não Não consigo editar ele, porque o aplicativo Ele serve só pra 10 minutos de vídeo Então vamos lá jogar mais essa rodada e vou parar de gravar, beleza? Então vamos aqui pegar aqui Já vou fazer direto pro mix Vamos ver que tem alguma coisa pra essa Não basta Uma calça Vou pegar mais coisa aqui A boleta de neve não serve nesse servidor É a dica que eu dou pra vocês também E vamos ver aqui Calça Aí Agora vamos lá pro meio Lembrando que esse servidor aqui Ele é meio alagado Tem gente visível Opa Não consumiu todo o meu bloco Quase que morri agora Cês viram? Então Porra, minha Morri ainda E vamos ver se é um amigo Cara, segunda vez que eu morro E vai é esse mesmo Beleza? Deixa eu ver se o meu amigo tá online Por aqui Online não Vamos ver se ele tá jogando aqui ainda Aquele aqui O outro morreu Por isso Vamos ver se enquanto Ainda me Aqui deve ser um cara invisível Falei? Tá bom Então vou cortar esse vídeo por aqui Meu agradecimento pra você E fiquem bem Fui